e salve salve tropinha deixa aquele like inscreve no canal tamo aqui mais um vídeo de mil for vamos falar um pouquinho daquela atualização né que chegou aqui que não ajuda o fitplay não ajuda nós estamos aqui sofrido né que faz é atrapalhar nós ao e-mail de um bem nenhum pico na gente né aí que 200 eu acho que aqui vai subir um pouquinho do Dark Steel né mas vai subir que é tanto também não tá falando só com isso aqui não né mas em vista não ajuda nós nenhum pingo né porque é muito difícil fazer uns trem desse aqui né nós esse quis que ainda tem que é fácil mas é estátua vermelha é qual fitplay que quer usar estátua vermelha me inscrito não sei eu vejo agora esse aqui também é o cúmulo absurdo esses aqui ó estranho aqui ó tudo aqui é difícil putplay depois disso tudo aqui ó gastar ainda aqui né como é que fala ou a essência aqui ó ainda vem para o Dark Steel beleza aí ó tudinho aqui ó então esse aqui o footplay fica mais difícil que encaixa muito vai evoluir rápido sem parar agora vamos lá olha só como é que tá minhas invocação olha aqui do livro até hoje que eu jogo esse tanto de tempo até hoje que eu jogo aqui ó esse tanto de tempo nunca peguei um livro épico por aqui 879 promessa e comenta aqui se você é fitplay já pegou o livro por aqui ou como é que tá só promessa ou se demorou muito porque a minha vai chegar no mil aqui é pegou chegar no mil aconteceu um bug aqui vamos pegar ainda esse livro aqui e vamos testar aqui ó 10 só para brincar aqui dois tempo nada não vemos um vem já vai para 890 promessa aqui ó foi 11 pode testar o que for que convém a promessa não vem nada eu vou gravar um vídeo aqui aqui com 999 promessa que não vai vir não deu documento do jogo moço não pegar nenhum livrinho aqui sacanagem né o e-mail de sacanagem para nós aqui que é fitplay você tem que dar aquela moralzinha para assim ó splitpay um pôr quase nada no jogo vamos ajudar isso mas não show flipplay não vai ter mais flipplay no jogo porque tá difícil e as atualizações ajuda porque vem a relíquia aqui para o flipplay fazer isso aqui meu chapa sinceramente viu o flipplay fazer isso aqui é complicado então vem alguma coisa para o flipplay que tá difícil tropa deixa aquele like inscreve no canal tamo junto e a nós em todo dia de vídeo de mil foco